É, chegou nossa cadeira aí, já testei ela aí por 5 dias, quase uma semana pra dizer a verdade, vou mostrar a montagem dela aí, mas eu segurei pra soltar a montagem, pra poder testar ela, antes eu usava aquela ali ó, mas ela tá com um probleminha, deixa eu mostrar o que acontece com ela aqui ó, deixa eu sentar aqui ó, sentei, beleza? A hora que eu sento ó, parece um parque de diversões, ela está abaixando, e eu precisava dela alta, tá vendo? Porque minha bancada é alta, não repara a bagunça tá? Acabei de abrir a loja aqui, tá um regaço, tem que organizar, tem um suor dando choque aí ó, e aí eu tô usando essa cadeira, rapaz, não dá não, não dá, tá vendo esse, é mocho né, acho que chama? Acho que é esse o nome, não dá, esse tamanho não dá. Ó, em comparação com o outro aí ó, nota que é um pouco maior, o formato aqui ó, é mais anatômico desse aqui, é, sei lá se é esse o nome, anatômico. Esse aqui, 60, a coxa fica apoiada nesse ponto aqui ó, a princípio é confortável, que é bem macia, sabe? Mas aí você fica meia hora sentado, a parte da coxa aqui embaixo, começa a doer. Então ó, vai por mim, você comprou uma cadeira lá, pela internet, e comprou esse modelo, na minha opinião, eu devolveria, tá? Eu não sabia, não assisti nenhum vídeo a respeito disso aí, vi vídeo montando e tudo mais, mas ninguém falando a real. Eu devolveria, enquanto tá na caixa ainda, devolve. E se você não comprou, não compre, porque cansa, você não aguenta ficar sentado numa cadeira dessa. Assim, a princípio, se for sentar e ficar ali coisa de minutos, ah, um, dois, três minutos, já vai levantando, fica levantando e sentando, até beleza, passa. Mas se você for um técnico, por exemplo, que nem eu aqui ó, que fica na bancada uma hora mais ou menos, uma hora depois a coxa começa a doer. Não é legal, não aconselho. Beleza? Já aquele outro modelinho ali ó, eu uso ele já faz uns quatro anos aí, e cara, a coxa aqui ó, ela apoia, e você fica tranquilo nessa cadeira. Eu não vou devolver, porque eu já montei, e eu não acho certo fazer isso com o vendedor. Mas se a sua estiver na caixa, ainda aconselho a devolver e comprar desse modelo aí, que o valor é o mesmo, praticamente. E vamos que vamos. Beleza? Dadas as dicas aí, partiu, vou mostrar como que monta, caso você queira insistir em montar essa cadeira. Beleza? Bora lá então, que vem aí a montagem da cadeira. Mas eu, putz, vou continuar usando a outra ali ó, baixando mesmo e boa. Vamos que vamos, que vem o próximo vídeo. E aí é assim né, eu gosto muito dessa cadeira aqui, porque eu consigo rodar, tem rodinhas, pra eu poder movimentar, mas ó, tudo torta, e quando eu levanto ela, sobe. E aí quando eu sento ela, desce. Pensando nisso, comprei uma cadeira nova, bora ver se ela é boa mesmo? Acabou de chegar, comprei pelo Mercado Livre, 310 reais. Com o frete incluso, bora fazer a montagem dela aí, vamos ver se eu vou acertar a fazer, né? Aqui temos, aqui, tudo isso. Pistão. Ih, rapaz, se pá, dá pra colocar o pistão naquela lá e arrumar aquela lá, hein? Bom, mas não é o caso aqui agora. A intenção é montar a cadeira. Bom, isso aqui é o pezinho lá, pra colocar. O apoio de pé. Já vou deslucar ele aqui, pra ele caber certinho no trem. Onde que eu coloco, vou deixar aqui, por enquanto. A rodinha. Ó, já veio montada as rodinhas já, isso é bom, hein? Vai facilitar a nossa vida aí. Encurso da cadeira. Vou ter que ler o manual pra montar esse trem, que eu nunca montei, vambora. Ah, o assento, ó. É daquele bem grosso. Fica bem macio, eu acho. Vamos ver aqui, como eu vou montar esse trem. Deixa ele ver aí. O que mais que nós temos aqui? O encosto. Eu acho que é assim. Ele vai... Vou descobrir ainda onde ele vai. Deixa ali. Um super manual de instruções aí. O manual de instruções eu vou colocar aqui no cantinho aqui. Beleza? Pra facilitar a vida de todo mundo aí. Caso você esteja com a cadeira e precise do manual, vou deixar ele aqui. Deixa ali. Isso aqui é um... Hum... Propaganda do... 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 E esse aqui o que quer? Vou pôr um saquinho aqui à toa. O que temos aqui? Tipo uma bucha? Não sei muito bem como funciona isso aqui. Vou ter que ler o manual mesmo. O que mais temos aqui? Um idioma isso aqui, né? Abrir o saquinho sem rasgar. Se é mulher, já rasga na hora e boa. Vou ver o que temos aqui. Um monte de acessório, hein? Parafuso. Acho que vai ali no tampo. Hum... Isso aqui é quando ela aumenta e diminui, né? Para ficar bonitinho, ó. Pela lógica. Mas no pistão aqui, ó. Achei, hein? Vivendo e aprendendo. Vou ler para poder montar agora. Aguenta aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. O primeiro passo é ele falar para fixar aqui embaixo. Já veio fixado no caso dessa cadeira aqui. Então não vou ter que mexer aqui. Então beleza. Um ponto. Facilitou a vida. Segundo passo. Montar a traseira aqui. Então a gente vem. Ele fala para eu pegar. Colocar isso aqui. E aí a gente vai colocar. Aqui assim. E aí? 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 Isso aqui é uma... É uma fila, rapaz. Vou usar uma chave de feina pequena aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Próximo passo é encaixar ela. Então vou tirar esse parafuso aqui que eu acho que ele vai depois. Então, terceiro passo. Encaixar as costas aqui no fundo da cadeira. Aí, ó. Vou chamar a chave sextavada para a chave treze, quatorze que eu acho que é. De momento está fixado. Quarto passo. Encaixa os pés da base. Já está lá. Encaixa o pistão. Opa! É agora, hein? Encaixar o pistão. Cadê o pistão? Encaixou o pistão. Estreio aqui. Estreio aqui. Qual será que é a lógica, né? Para ter esse bagulho? Jesus, que medo. Eu acho que é isso mesmo. Isso aqui eu acho que vai ser para colocar o pé lá, né? Encaixa o apoio para fixação do aro. Cadê o aro? Pela lógica, o aro vai aqui. Que delícia. Acho que é isso. Olhando o manual aqui, ó. Encaixa o pistão. Deixa eu comparar com a outra. Acho que é isso aqui mesmo. Próximo passo. Encaixa na cadeira. Só colocar. Será que é só isso? Que medo de sentar nisso aqui, rapaz. Não faz barulho. Já mudou minha vida, hein? Precisou rodar com a cadeira. Precisou rodar ela a roda. Olha, rapaz do céu. Precisou andar com a cadeira? Andou também. É. Que medo. E é isso aí. Vamos ver. Vou testar. Daqui um ano eu falo se ela é boa realmente ou não. O negócio é um ano. Tem que durar um ano. Trezentos e poucos reais aí. Simples a montagem. Opa. Faltou um negócio aqui. É, não é bem pequeno, né? Não é perto da... É que eu estava usando antes aí. Mas para o meu uso aqui, eu acho que vai me atender. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo aí? Quer saber mais? Deixa um comentário. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau.